A receita de hoje são bolinhas de abóbora com frango Oi gente, olha eu aqui com uma receita super prática e milagrosa para salvar aquelas sobrinhas de frango do seu final de semana que com certeza ia ficar rolando a semana inteira na geladeira Os bolinhas de abóbora com frango é aquela receita que existe para salvar a sua dieta low carb porque tem pouco carboidrato, rico em gordura e riquíssimo em sabor Agora chega de tanta conversa e vamos ver logo com a receita de hoje Vem comigo! Gente, pausa na receita! Eu nem tenho muita coisa para dizer sobre o preparo dos nossos bolinhas porque realmente é uma receita super prática e muito fácil de fazer Apenas duas dicas para caso você não tenha nem abóbora nem frango Então você pode substituir a abóbora ou por inhame, com batata doce ou por aliquim, que é a mandioca, não tem problema Ou então você pode substituir também o frango por sobrinhas de legumes ou sobrinhas de carne Então você pode substituir também o frango por sobrinhas de carne Então é isso, os bolinhos de abóbora com frango é aquela receita que só existe para salvar aquelas sobrinhas da geladeira Se você gostou do vídeo de hoje, então deixa aqui embaixo o seu gostei Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E deixa nos comentários o que você achou dessa receita de hoje Quinta-feira a gente se vê no Cultura em um Minuto com uma mini aula super bacana sobre algum aspecto importante do mundo que já conhece Beijo, tchau